Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre a diferença entre o diagrama de comando para a partida direta com a revessora instantânea e a revessora, a diferença entre a revessora comparada. Então vamos lá, aqui nós temos o diagrama da partida direta com a revessora comparada. Como é que funciona? Para a gente entender a instantânea, a gente precisa entender logo como é que funciona a comparada. Em outra aula nós temos a explicação de toda a estruturação desse comando, que é a revessora comparada. Só que agora eu vou fazer uma revisão para a gente poder entender o que é que a gente vai acrescentar para fazer o diagrama para o acionamento de uma revessora instantânea para a revessão do motor trifásico. Então acompanhe comigo aqui. A parte de força é a mesma coisa, é igual, não tem diferença, o que vai mudar só é alguma coisa no comando. Então, analisando o comando da revessora comparada, nós temos aqui o relente sobrecarga, que vai ser em uma situação como em outra, tanto a instantânea como a parada. O botão desliga, que também vai ser a mesma coisa, só vai mudar a forma de utilização. O botão B1 e o botão B2, também vai ser a mesma coisa. Vamos aqui fazer uma análise do funcionamento, relembrar o funcionamento, para a gente poder saber o que a gente vai complementar nesse comando aqui, para construir um diagrama elétrico para uma revessora instantânea. Ok? Então, acionando B1, essa linha aqui está toda fechada, então eu tenho tensão nessa área aqui. Acionando B1, eu vou ligar K1. Uma vez ligando K1, o contato de intertravamento de K1 na linha de K2 fica aberto. Se eu tentar acionar B2, eu não consigo ligar K2, porque o contato de K1 está aberto. Havendo a necessidade de mudar a rotação do motor, eu preciso desligar a linha energizada, eu preciso acionar o botão B0 para cortar a limitação de K1 ou de K2. Uma vez eu acionando aqui B0, vou desligar K1, que no caso aqui a gente ligou o motor e a gente estava rodando no sentido horário, para permitir que eu invente a rotação do motor acionando K2. Então, pressionei B1, acionei K1 e acabei cortando a alimentação de K2. Se eu precisar ligar K2, eu tenho que voltar aqui, acionar a rotoera B0, cortar a alimentação de K1. Uma vez K1 desenergizando, ele vai fechar o contato aqui, deixando uma vez acionar B2, vai voltar, vai ligar K2 e vai acionar o motor no sentido anti-horário. Agora vamos ver o que vai ser diferente na partida direta instantânea. O que é que vai mudar? Nas botoeiras, eu vou acrescentar em cada botoeira, na botoeira B1 e na botoeira B2, eu vou acrescentar dois contatos. Aliás, na botoeira B1 eu vou acrescentar um contato e na botoeira B2 eu vou acrescentar mais um contato. A diferença é que o contato vai ser um contato NF, não vai ser um contato NA. As botoeiras vão passar até agora dois contatos, um contato NA e um contato NF. Então, eu vou acrescentar nas botoeiras Liga B1 e B2 mais um contato, um contato NF em cada um. E aí a gente vai entender onde esses contatos vão aparecer no diagrama e qual a função e a finalidade deles. Então, para a partida direta instantânea, que não é mais a comparada, o que mudou agora foi os contatos de intertravamento dos botões. Eu vou ter um contato de intertravamento na linha de K1 de B2 e um contato de intertravamento na linha de K2 de B1. Como é que isso vai funcionar? Vamos considerar que o meu motor está em estado de repouso, desligado. Nem está girando no sentido horário, nem está girando no sentido ante-horário. Vamos analisar a lógica considerando que o motor está em repouso. Então, eu vou ligar primeiro o motor no sentido horário. Acionei B1, perfeito? Vou ligar, porque eu tenho um contato NF de B2 nessa linha, então o contato NF vai estar fechado. E tenho um contato NF de K2 nessa linha também vai estar fechado. Então, eu vou energizar K1. Fechando esse contato aqui, tudo aqui vai ficar um circuito fechado e eu vou ligar K1. Tudo bem, perfeito. E agora, se eu precisar ligar K2, eu vou conseguir ligar K2 sem ter que vir aqui no botão B0? Sim, vou conseguir. Por que eu vou conseguir? O contato de B2 NF, que está lá na linha de K1, vai abrir. Então, uma vez acionando B2, eu vou cortar a alimentação nesse ponto aqui e vou desligar K1. Uma vez K1 desligando, esse contato aqui fecha e aí eu ligo K2, sem precisar ter que vir aqui no botão, desligar e desligar, como é na revessora comparada. Então, agora eu estou fazendo uma revessora instantânea. E se eu inverter a situação, vai acontecer a mesma coisa. É só você raciocinar de forma contrária. Estando ligado K2, então, se eu tiver necessidade de ligar K1, inverter a rotação do motor, quando eu acionar D1, eu vou cortar a alimentação aqui de K2. K2 vai desenergizar, vai fechar o contato aqui e vai permitir a alimentação de K1. Quero chamar a atenção em relação a um ponto que é importante. Nunca deve considerar que os intertravamentos das botoeiras vão ser suficientes para garantir a segurança e os dos contactores não entra junto. Sempre tem que ter os contactores de intertravamento. Nós sabemos que os contactores jamais poderão entrar simultaneamente, senão nós vamos ter um curto circuito, porque aí vamos estar fechando as fases. A fase R com a fase T, ou a fase S com a fase R, ou a fase T com a fase S. Então, nesse caso aí, o que é que garante que na hora que eu pressionar B2, esses contactores não coincidam de entrar simultaneamente junto? Observe o seguinte, se eu for ligar B2 agora, considerando que K1 está ligado, acionei B2, o contato abre aqui, certo? Na hora que eu acionei B2, eu não consigo ainda ligar K2. O contato aqui vai estar abrindo. K1 ainda vai estar energizado. Energizado e também mecanicamente fechado ainda, sem questão de milésio de segundo. Quando é que K2 só vai ligar totalmente? Depois que K1 estiver desenergizado totalmente, porque ele só vai conseguir energizar K2, melhor pressionando aqui depois que esse contato aqui estiver fechado. E esse contato só fecha se K1 desligar totalmente. Então existe um retardo aqui. Então a sequência é essa. Acionei B2, desliga K2, K1, K1 desliga, abre o contato, K1 desliga, fecha o contato na linha de K2 e aí só então K2 liga. Ok? Então essa é a observação. Jamais deve desprezar os contatos de intertravamento. Os contatos de intertravamento dos contatores tem que existir para garantir esse retardo. A questão dos contatos auxiliares das botoeiras é para garantir o acionamento simultâneo. Um contato fecha e o outro água. Então essa foi a nossa terceira aula de diagramas elétricos do canal Eletrotecno Moderno da série Comandos Elétricos. Assista as outras aulas. Se você gostou, dê um like. Obrigado por ter assistido a aula até o final. Até a próxima aula. Até mais.